Primeira festa dos últimos 10 anos que a gente chega na hora. Me disseram que era pra não estar aqui 7 horas, eu cheguei 10 pras 6. Ele mandou no grupo assim, ó, eu não fugi, tô aqui, já na igreja. Aí eu fui sozinho no Uber, né? Aí ela me perguntou, onde é que você tá? Eu tô no Uber, ela. Tu tá mais que eu tô sozinho. Tu vai pra onde? Quando chegar na igreja, eu bata a cor. Não fugi, não se preocupe. O Uber foi gente boa, eu tentei subornar, mas eu cubro o meu caminho. Aqui, ó, não fugi, tô aqui. A primeira vez do Macharal, hein? Bora, Renan, bora. Ele também, em casa de novo. Bora, bora, galera. Cadê a galera aí? Cadê os homens dessa festa? Que aí tá tudo no Caritó. Bora. Ó, 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 Baleã, Baleã. Bora. A espudinha na minha mão lá, eu já tentei, bora. A espudinha na minha mão lá, eu já tentei, bora. A espudinha na minha mão lá, eu já tentei, bora. A espudinha na minha mão lá, eu já tentei, bora. Então, take me back, so take me back, so take me back to the good old days. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida para os seus amigos. Dar a vida é renúncia, é doação, é a generosidade que se traduz em renúncia e doação. Não tem outra não, vocês são chamados de ver um para o outro. E tem que vender esse binômio, renúncia, doação, morrer através da renúncia, através da doação. Música 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 Bom, todo mundo sabe que meu buquen não vou dar pra ninguém Eu vou dar pra quem sempre esteve junto comigo Me ajudando a realizar esse sonho No choro, na alegria Te amo, mãe Música E agradecer a minha sogra também que me acolheu como uma filha Meu sonho Quem é o gostosão daqui? Eu sou eu Quem é o gostosão daqui? Eu sou eu Eu sou eu Vou te levar pra cama Vou te deixar mudar a vida Vou te morrer, vou te lançar Mas você vai vir a dedo no ar Vou te abraçar, vou te beijar Eu te levar nas nuvens É loucura de amor Eu sou força total No sexo campeão Vamos fazer amor Diz aí Quem é o gostosão daqui? Sou eu Sou eu Sou eu Olha quem é o gostosão daqui? Eu sou eu Sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu Sou eu Sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu Sou eu Sou eu Eu vou até vencer de mim Eu, Jean Te recebo, Najla, por minha esposa Te recebo, Najla, por minha esposa Te prometo ser fiel Na alegria e na tristeza Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Amando-te Amando-te Respeitando-te Por todos os dias da minha vida Eu, Najla Te recebo, Jean, por meu esposo Te prometo ser fiel Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Amando-te e respeitando-te Por todos os dias da minha vida Amando-te e na tristeza Amando-te e na tristeza O night, night Only the righteous, only the fighters Can fight in this life Who is your heart beating for? Who is your heart beating for in this life? Bend it all the back, we're just an old tonight Who is your heart beating for? Who is your heart beating for in this life? Bend it all the back, we're just an old tonight Who is your heart beating for? Who is your heart beating for? Who is your heart beating for? Puxa Puxa Puxa